Gente, vocês tem que ver como a professora de português se veste. Completamente sem noção, alt total. Na boa, como é que ela quer me ensinar a conjugar verbo se ela não sabe nem combinar roupa? Ela usa umas roupas tão antigas, mas tão antigas, que às vezes eu até acho que ela está dando aula de história. Olha, é sério, tem na bolsa lá que deve ser o tempo de Dom Pedro. Aí já viu, né? Fico prestando atenção nos modelitos e nem me ligo na aula. Resultado, ela só me dá nota vermelha e eu odeio. Dá até vontade de chegar pra ele e dizer, hello, vermelho tá fora de moda, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.